Guilherme, você é por aqui? Nossa, quanto tempo! Quanto tempo! Nossa, e aí? O que você me conta? Porra, eu conto umas coisas pra você aí. Por favor, por favor. Olha, primeiro, o filme é aqui, essas coisinhas aqui, ó. Não, pera, o quê? Gente, que isso? Isso daqui, já são os pacotes que vão sair amanhã, porque os pacotes saindo hoje já foram hoje, você vê? Aham. Isso aqui é tudo pré-venda, do quê? Das coisas que chegaram. O que chegou hoje? Por favor, me fala. Primeiro, eu vou mostrar aqui, ó. Chegou só essa pilha aqui, ó. Vai aqui, ó. Só isso? Só isso daqui. Nossa! Chegou hoje, today, 29, 28, sei lá, um dia de março aí. 28. Um dia de março, segunda-feira. Do Tarzan até o Suzete aqui, só hoje. Só hoje. Chegaram essas coisas. E mais algumas reposições que são coisas repetidas, eu não vou mostrar. Vou fazer essas caixas aqui e essas caixas daqui, ó. Pera aí. Eita, quanta coisa! Tem o quê, ó? Comic Zone, tem pipoca. Isso é o que eu não coloquei aqui, que chegou mais confinada. E meu amigo morto. Ah, meu amigo morto. São as caixas aí, tá? Olha o meu amigo morto aqui, ó. Cadê meu amigo morto? Esse negócio de bimzina ali, ó. Ah, eu adoro, é muito fofo. Gatilhos Warning, mas é legal. Gatilhos Warning, mas é muito fofo. Ele tá jogando um pinball da família Adams. Aqui também tem reposição, que foi o quê? O grande Mulher Hulk. Sensacional Mulher Hulk aqui, ó. Maravilhosa. Fortíssima. Gibi que esgotou rapidão aí aqui na mostra. Agora vamos mostrar as coisas novas aqui. Ô, Bia. Oi. Você que é... Não, peraí, peraí. Falando em coisa nova... Diga. O que é isso no seu braço? Porra, rapaz. Ganhei uma tatuagem nova. Olha só. Olha, tá descascando. É o Batman do Val Kilmer. Tá descascando. Também conhecido como o melhor Batman. Batman Forever, entendeu? The best Batman ever. Ah, e outra coisa que eu ganhei aqui, ó. Muito bacana. Esse quadrão. Nossa. Não, mostra aqui, por favor. Pra galera olhar. Olha isso. Olha isso. Eu sou um felizardo. A cara desse Woody totalmente bêbado de o quê? Instagram. Instagram. Presente. Mas depois eu faço um vídeo falando mais desse meu brother aí que me deu esse quadro porque é importante falar bem. Show. E aí, ó, é o seguinte. Você, Bia, Jadil e Suzete. Jadil e Suzete. E aí, o que você achou? Eu achei muito fofinho. Você ligou com um filme, não foi? Sim, é um filme de romance bem assim, bem água com açúcar, chamado Cartas para a Julieta. Ele tem mais ou menos essa mesma pegada. É com a maravilhosa Amanda Seyfried, que fez Mamma Mia e com o Gael Garcia Bernal. Ele aparece também nesse filme. O Che Guevara. Ah, o Che Guevara, parece? Mas esse quadrinho, como todas as obras do Fabián, é muito bonito. Consegue tocar seu coração de uma forma muito poética. A abordagem dele sobre eventos do cotidiano, relações interpessoais é extraordinária. E o traço sempre muito fofo. É, o traço dele é um traço muito fácil de você assimilar. Exato, exato. A narrativa dele é gostosa de ler. É, é o tipo de Jimmy que é gostoso de você ler de presente para pessoas que não leem quase ainda. Exatamente. Ah, tem um easter egg aqui, hein? Exato, hein? Quem leu duas vidas vai me reconhecer, hein? Eu quase chorei nessa hora. É, que legal. Eu dei um tipo de... Ai, meu coração. Ó, da Nemo também chegou. O quê? Novidade. O Homem Rabiscado. É, esse eu ainda não consegui ler. Nossa, esse daqui eu tô louco com a lei porque, ó, não só a época do Freire Peters, que é um autor que eu gosto, mas o desenho é muito louco. É, ele fez o Pílulas Azuis, né? Exatamente. E o Leg? Ó. Cara, bom. Aí chegou também, da Balão Editorial, o Orbital. Até rimou. Orbital aqui, ó. Show de bola. Bonitinho. Olha só que bonitinho. Olha. Aqui, ó, do Pedro Vó, tá? Tá aqui na monstra também. Pode pegar. E aí, o que mais chegou? O que que chegou? O Alkinangin. É, Ulrich. Ah. O Traz Chuva. Manda a chuva. Stormbringer. Stormbringer. Aquele que traz a chuva. Stormmaker. Aquele que faz a chuva. Ó, é muito legal porque o Gibi é muito levinho, entendeu? Stormchaser. Stormchaser. Aqui, ó. O Gibi é leve, é papel pólen colorido. Nossa, as cores são lindas. Adoro, adoro colorido no pólen. Fica bem legal. Olha, é muito viva as cores, né? É inacreditável. Viva, porra. Show de bola. Tá aqui. O que mais que chegou? Seu amigo da Comic Zone, sigam a cidade do Gimenez e do Barreiro. Amém. Aqui, ó, que louco, ó. Desenho muito foda. Aquelas coisas em metal ou lã, assim, né? É, tem esse cheiro de cidade mesmo nesse quadrinho. É, isso aí. E captar, né? Esse aroma urbano. Aroma urbano. Tem um cheiro, um cheiro forte. Tem um... Um gené sequá que eu não sei explicar. É um gené sequá que, ó. Mas, ó, puta livrão. Muito bacana. Gostei muito. Bonito. Os livros eu já falei aqui nos vídeos. Os livros da Comic Zone aqui do Thiago mandam muito bem no design e tal. Chegou também a reimpressão do Sherlock Tarn. Tá um pouco mais fino. O papel tá com uma gramatura um pouquinho menor. Tá? E também é até mais fácil aí pra... Mais leve, né? Mais leve, isso. Que legal. Menor, não ocupa tanto espaço na estante. Muito legal. E... Last but not least... Tarzan! Ó, o Tarzan. Esse daqui é foda porque quem fez essa capa aqui foi o Guilherme, meu amigo. Gui Barata. Guilherme das Baratas. Que faz as capas do Pipoca. E as camisetas? As camisetas das Baratas. E também é editor aqui da Editor da Mostra. Então ele faz o design também das capas dos livros da Mostra. Monta os livros da Mostra. Faz as paradas do Pipoca. É um cara assim... Multitesc. É, vai lá, multitesc. Polivalente. Essa edição é uma edição única no mundo. Por quê? Porque é uma edição quase como um ônibus. Que é tudo que o Roy Thomas e o John Musil fizeram no Tarzan aqui. E aí é muito legal porque ela vem com essa luva aqui, ó. Muito da hora. O Guilherme fez o design também, ó. Inteiro. Olha que legal. As artes são maravilhosas, tá? Puta de um milhão. Cara, essa capa aqui é capa de livro artes. Nossa, a cor ficou linda, né? Ficou linda, olha. Detalhes. Olha, esse verniz. Muito da hora. É, o verniz é só... O verniz é só as flãs, as folhas aqui. Olha. E aqui o Tarzan em fosco, porra, muito legal. Olha essa coisa. Coisa que eu adoro. Guarda dupla. Tem duas guardas aqui. Uma de frente da outra. Acho legal. Gibi inteiro colorido, tá? Os caras, é... Assistam aí aos vídeos do Pipoca e Nanquim falando de como foi... Remontar esses arquivos aqui. Eles tiveram que recuperar tudo. Porque os desenhos estão todos fodidos. As revistas estavam zoadas. Eles compraram revistas. Uma missão única no mundo mesmo. Muito bacana. E por que esse é tão especial pro Pipoca e Nanquim? Porque é o centésimo livro dele. Já já a gente não vai ter mais espaço ali em cima, hein? Não vai ter mesmo. Porque aqui na voz a gente tem uma prateleira chamada Petardas. Que é só as coisas que foquem aqui. E aí... Puta, já tá cheio pra cacete. Olha. E essa rapaziada, ele não para, hein? Gosta pra caramba, né? Ô, Bia, agora vamos trocar. Me dá aqui o telefone que eu vou... Aqui, ó. Olha só a Bia aqui. Ê, Bia! Bia, vem cá, Bia. Você é aquele departamento aqui dos mangás. Fala pra nós o que chegou de mangás esses dias aí, ó. Olha, chegou muita coisa. Primeiro, só vamos dar destaque a cereja do bolo. A cereja do bolo, o que é? A cereja negra, que é o famoso Death Note. Aê! Os grandes clássicos da minha juventude de leitora de mangás. É mesmo? Você era jovem? Eu era muito jovem. Já foi jovem. Essa edição é a Black Edition. Ela, faz muito tempo que ela foi publicada pela JPC. É. Só uns 10 anos. E agora? Estão sendo reimpressas. Essa edição é belíssima. Show de bola, hein? Qual que é o legal se você levar mais de um aqui? Você vai levar a coleção. A coleção. Coleção, Bia, a coleção. Olha, a quarta-feira, provavelmente vai ser na quarta ou na quinta, a gente vai subir o Monstro Relâmpago. Que essa coleção vai estar com 30% de desconto. Puta que pariu. Levando a coleção inteira, você vai ter 30% de desconto. É muito bacana. Chegou também o quarto volume da Voz do Silêncio. Olha só, hein? Uma animação muito, muito bonita. Que fala sobre bullying, fala sobre você lidar com diferenças com as pessoas, sobre depressão e sobre traumas. Caralho. A animação tem, eu ainda acho que no Netflix, eu chorei assim. Horrores. Igual uma cachorra. Ave Maria. Que mais? Chegou esse daqui da New Pop Pride. Ah, você gosta, né? É muito fofinha essa história. A história do Nakamura. Ele é um garoto super tímido, não consegue se comunicar com muito, mas ele é apaixonado por um colega de classe, que é esse menino aqui. Então são várias histórias curtinhas dele tentando se declarar, dele tentando ficar mais próximo dele. E é muito fofo, porque ele gosta de polvo, né? E tem os polvos que vão desenhar, né? Entendi. Mas chegou o terceiro volume de Dead Demons, The Destruction, do Inyo Asano. Ah, esse cara é bom, hein? Esse aqui também é show demais, mas Inyo Asano tem essa pegada mais dramática, um pouco fantasiosa, que é a invasão de aliens. Mas falam que é muito fofo escolhido, eu vou ler. E chegou também o primeiro volume de um dos meus magás favoritos, que é o Atelier of Witch Hat. Ah, isso é bom, hein? Mudado pela Panini. Olha. Ele também é bem legal, né? E ele não se passa no Japão, ele se passa em uma terra fonte de fantasia, lembra muito, por exemplo, Dangerous and Dragons, que fala muito de dragões, bruxos, feixeiros, yada, yada, yada. O traço da autora, Nakamura, Shirahama, é muito legal, porque ela consegue trabalhar coisas que, por exemplo, os mangás tem lá o frame do quadrado, e aquilo, é uma moldura. Ela não, ela utiliza aquilo como um espaço em que o personagem interage. Então tem uma hora que a Coco, que é a protagonista, ela tá dormindo assim, numa janela apoiada, quando ela dá um zoom, ela tá apoiada na borda, então tá com uma moça desmontada. Ah, olha que fofo, hein? Então ela consegue ter esse jogo e essa brincadeira. Coisa que só acontece aonde? Nos quadrinhos, né? Não tem como fazer isso em filme. O que mais? Chegou a Terra das Quem? Terra das Quengas? Ok, das Gengas. Então, tipo, esse é o volume 2, a gente ainda tem um volume. Olá, moça, tudo bom? Já tá no YouTube, hein, Tuber, cara? Beleza? Então os dois volumes também são lançados pela New Pop, que é muito legal, uma editora que eu gosto bastante, justamente por eles trazerem outros títulos. E também por trazerem essa parte de Boys Love, LGBT. É, Citrus, manga Citrus, né? Exato, Citrus também. Chegou o Rei da Lata. Rei da Lata. Também é nacional. Volume 2, é nacional, né? Exatamente. Soul Eater. É, esse também é antigo. É a época. É da sua época, Soul Eater? É da época. Eita, você é velho, hein? E também tem, apesar de já ter encerrado nos 23 volumes de Demon Slayer, saiu Demon Slayer Guiden, que é uma história à parte escrita por outro autor, que vai contando assim, um spin-off que se passa depois da história. Então, é legal você ter continuidade, né? Todo o universo de Demon Slayer. Demon Slayer, muito bom. Bia, muito foda, hein? Amanhã a gente volta com o nosso videolog aqui da Monstra. Por favor. Falando as coisas e mostrando assim as coisas que estão chegando. Participem. É, participem da coisa. Porque chega, não para de chegar, né, mano? Olha só, Batman do Tom King 4. Um monte de coisa. É, não é, moça? Fala seu quadrinho favorito, hein, Marais? Aê, é esse mesmo. Isso é muito... Muito bom. Cruze, cruze, cruze! Vai!